E aí galera, beleza? Bom, aqui é o EliasXD do canal EliasRPG, estamos aqui na parte 41 de Kingdom Hearts 2, vamos lá então né? Parece que o Youtube parou de bugar né? É, que eu esteja sabendo, parece que ele parou, então isso é bom. Me falaram pra equipar o guard break, vou fazer isso, eu tinha esquecido disso e também, eu tava até deixando o jogo mais dinâmico né, mais difícil. Mas enfim, não é grande coisa, ele ajuda sim, mas não é... Ah meu Deus, foi cheat! Então vamos lá, nós tínhamos parado justamente na parte que tava formando esse Heartless fodão aí. Bom, aparentemente vamos brigar só o Simba e eu. Vamos lá, esse boss é da hora. Fique ligado no triângulo. Pra ir dando a hora certa. E esquivar dos Pulitos. Usando Fendia, a gente vai derrubar esse Fela da Pula. Derrubou. Cabeça. Que é o primeiro ponto fraco. Opa! Vai surrando. O Zoinho. Sim, ele vai demorar um certo tempo a cair. Isto é comum. Ah lá, é lá. Tá na cabeça, então o que a gente tem que fazer? Ir lá e pá, pá, pá. Bate no mardito. Vambora. Cadê o Drive? O Drive. Ô! Ah, ele aí. Nossa. Também não foi. Cara, o Drive meu tá desligado por ele. Eu tô vendo como eu tô passando. Danado, vou ganhar sem Drive. Vambora. Vou bater até com o quadrado pra dar quebra. Ai ai Bichinho é perigoso Porra Durei nada Eu nem liguei o limite né Acho que não Porque eu nem vi o bagulho ligado Será que o Simba desligou Todas as skills que ele tinha Não olha lá ele tem o limite dele Então por que que Alto limite não porque senão dá merda Realmente Não mas tá certo Eu não entendi o por que que ele não Tinha opção de limite ali junto Sério não sei por que Tava desabilitado Eu já morri de besteira uma vez Vamos de novo Morri de tosqueira feia Vai Começar Esperto de novo Triângulo Triângulo Beleza Fende Já era Derrubou Batendo o zoinho Vamos lá Beleza Viadão vai levantar Ficar esperto Olha lá Tá lá na cabeça Já joga pra lá Vamos bater Tomar cuidado com as magias Que as magias que arranca pra caralho Olha lá Ah não é limite Olha eu drive Sou um estúpido Tava dando coisa errada Eu faço errado e extingo o jogo Brincadeira Ainda fiz errado por causa da ordem Mas não dá nada Cuidado com as skills Valeu Pelo menos dessa vez O Simba fez uma ação Decente Oh vai arrancar Dando assim no capeta Rapaz Oh Pera aí Oh não consigo nem andar Pera aí Então Cuidado Senão você vai morrer Vou me afastar Ah Ele ficou tontão Ele parece Agora eles me curaram Foda-se Me rialaram Fodeu Me jogaram pra baixo Cadê? Aqui você Não Quero bater aqui Não posso? Agora tá na cabeça Aqui embaixo Eu acho melhor Pra bater nele Dá pra surrar ele Mas Vamos pegar Temos que pegar Agora sim Bom damage Tô surrando agora Brinca com nós Pega lá Corre atrás Vou aproveitar Vou potar aqui Ah Nem precisei Valeu É Eu ia potar Cara Eu nem precisei Oh merda de magia Oh louco Esse fogo dele arranca bastante Pera aí Então Que agora o bicho vai pegar Porra Eu não posso fazer isso Cadê? Cadê? Valeu de novo Aí agora deu Eu não tava de frente Como é que eu ia parar Do Maputo Se eu não tava de frente Opa Aí vai Espero que o barulho Do controle Não esteja saindo Esse controle Já está fazendo Um certo barulho Quando a gente Aperta os botões Eu não sou Aquele jogador Que tem dó Do controle Então Tá lá Tá lá no topo Né agora Ele vai virar Ele vai virar A cabecinha Como eu imaginei Cadê? Aqui Aquele aqui Vou ter que fazer assim Corre não rapaz Eu tô aqui Eu tô aqui Isso é ele Vai morrer rapaz Tá perto Cuidado ele Porque senão Você morre Ai senhor Faz comigo não Valeu Cadê? Olha ele aí Muqueta Já era Cara chato Rapaz Bem chatinho Você não pode Moscar A hora que você tá Em cima dele Com os raios Senão ele mata Muito rápido Mas Se você Brigar numa boa Principalmente Lá embaixo Que é quando Ele não dá Tanto dano Leva fácil Morri uma vez É de besteira Mesmo Já era Liberta Ai ai Simba Bom Parece que tá Tudo bem Agora Bom Não sabemos Lá gangster As longas As longas As longas The keyblade Stay with me I'll have to Keep fighting Ah This struggle Never ends That is the great Circle of life Never ever The secret to victory Is a strong heart Haha Go on Go on Go go Then Go on Get out Ah, sim, sim, é hora! A sua luta continua! Até a gente se vê novamente, sua Majestade. Espero que isso seja bem. Vai ser. Até mais. Haha, a nós ali! Ae, já era! Fechou aqui! Tem alguma coisa nova em Hollow Bastion e em Atlântica. Mas vamos passar em Atlântica primeiro. Acabar essa merda aqui, eu acho que é o último capítulo daqui, enfim, né? Tava na hora já de se terminar. Lugar chato, cara. Fala aí! Ok! Opa, deixa eu subir aqui. Abaixa um pouquinho mais só. Um pouquinho. Pronto! Bom, vamos lá! Esse último musical mistura um pouco de tudo que a gente viu até agora. Mas não é difícil também. Alguém travou nessa parte já? Gostaria de saber. Tem que tentar 30 mil pontos ou mais. Então vai! Solta o bagulho aí! Já errei! Lembrem-se, o Sebastian você não aperta. Ah, mudou do nada! Com um príncipe, um príncipe humano que vive tão longe de cima. Os desejos realmente podem vir a verdade, se você quiser também. E essa felicidade dentro, eu dou a todos vocês. E aí? 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 Fiquem... Sora, o que está acontecendo? Uma nova camada está aberta. O que? Você vai ir? Isso é adiante? E vamos fazer isso. Nós nunca vamos dizer adiante. Isso é certo. Um, dois, três, quatro... Mesmo que estamos passando na rua, as nossas palavras estão todos conectadas. O que significa que estamos prontos para vir e ir. E diga! Então não se preocupe, e sempre sabemos que vamos voltar em breve para dizer olá. Já era. Fechamos. Depois de fazer esse trechinho de música e tudo mais, ganhamos blizzard eu acho. E um orical com mais. Epa! Aleluia! Esse mundo de merda foi. Ah! Que bom! Agora nós vamos lá para Hollow Bastion. Meu Deus! Lag está massa, hein? É muito elemento no mapa agora, então dá um lag desgraçado no emulador. Epa! O bagulho está tenso aqui. Acabei de chegar a ouvir um montão de Heartless. Um seco. Eu pensei que tudo deveria estar sob controle aqui. É, eu também achei. Deve ser a Organização 13 de novo. Deve ser a Organização 13 de novo. É, você tem razão. Pode ser a Organização 13 de novo. Então vamos ver onde o Leon está. Olha o Cloud ali. E aí, fera. Ah, entendi. Beleza, deixa na nossa mão então. Pode ficar suça. Epa! Caramba! Robôs da Space Paranoid, né? No caso, os Heartless. Mas eles deveriam ficar só dentro do PC, né? O que eles estão fazendo aqui fora? Tem algo errado. Muito errado. Ai, ai, caraiba. Esse robôzinho aqui é uma mala também. Ô, louco! Vou morrer para ele? É isso mesmo, produção? Ah, bom. Pensei que... Entrem. Pera aí. O que aconteceu por aqui? Apenas entra. Então vamos entrar, ué. Então vamos entrar, ué. O que está acontecendo aqui? O MCP está fazendo uma zona, então, no computador. Então é o sistema que ficou maluco. Ele foi para o Ansem Estudio para descobrir o que era toda a raça. O que foi. O que foi? Então... Eu não sei. O que foi essa. A porta? Acabou que o NCP está usando os dados nesse computador para encarar o Heartless. Então, o próprio computador está usando as informações para criar Heartless, gerados de dentro dele. E como ele tem acesso a todo o sistema de defesa da cidade... Ele pode fazer o que ele quiser, jogar os Heartless aonde ele quiser. Usuários ignorantes, obedeçam o MCP. Aquele MCP não sabe quando descer, não é? Bom, vamos ter que checar então. Sussa! Não, beleza. Eu sei que vocês estão contando comigo. Ah, como sempre, né? Bom, então as coisas saíram um pouquinho do controle aqui também, né? Vamos até lá então. Agora vai aparecer bastante Heartless de Space Paranoides também. Além dos comuns que a gente encara, né? Quarenta, tá bom. Ah, cadê? Aqui. Ô merda! Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Sem perder tempo. É verdade, gente. Tomem cuidado com o sistema de defesa da cidade, porque agora ele está ajudando os monstros. E não a gente, né? Os Heartless, no caso. Ah lá. Ele explode embaixo de nós e fode a gente. Então, tem esse extra chato na situação. Certo. Porra, né? Tá apanhando pra esses Heartless, cara? Como faz? Vamo lá. Vamo. Pronto. Vamo embora, então. Vamos lá Vamos chegar no PC dessa bodega Eita, as motocas aqui Maldito sistema de defesa da cidade Vou cortar um belo de um caminho Também não vou perder tempo Vou catar o skate Sai da frente Tô sem tempo Pronto Recuperar a vida EMP de todos Já era Estamos chegando Aguenta aí, Tron É rápido Eita, lasqueira Não acompanha speed não, rapaz Que é rapidez Já era Não acompanha bagasca não É nóis, Leon Calma aí Aham Bom, estamos fazendo o bagulho lá Ah, é? Tem certeza que vai ficar tudo bem Só você aqui Então tá, né E o Tron Ah, entendi Ah, entendi Então vocês vão Upar o programa Pra consertar tudo lá Aí a gente tem que Fazer o acesso direto Beleza Ganhamos a Sleeping Leon Daqui a pouco A gente tá aí Pode ficar sussa Vamos lá Vamos lá Vamos entrar A gente tem que Porra! Tem Heartless pra todo lado aqui. Gorge! O Ultron está bem. Eu também. Vamos para a grida de jogo. Great! O terminal funciona. Vamos! Vamos para o GameGrid ajudar o Tron. Acabou? Podia ser, se não fosse para a mágica do antigo Loon. O antigo Loon, você diz? Estou tentando trabalhar aqui. Eu vou te mostrar quem é antigo. Acabou! Aqui você está, Leon. Um programa de casa. Um especial especial de Loon. Isso tinha melhor funcionar. Estou fechado. Estou em seu guarda. Está a cara até fogo no PC ali na tretinha. Mas o programa está pronto e está nas mãos do Loon já. Eita... Tron! Cuidado! Cuidado! Espere! Na boa, estou sem paciência e sem tempo. Vamos lá. Opa, apertei Start. Faz a limpa aí. Cadê? Agora vem a segunda. Ó o Quick Blade. Agora vem a segunda onda de peleguinhos. Isso é isso. Vai acabar rápido. Já era, deu uma boa adiantada. Beleza, salvamos Tron. Você me salvou. É, nem precisa falar. O que aconteceu? Ah, então ele está tramando uma guerra contra todos os usuários. O MCP. Então é uma máquina que está fazendo Heartless lá fora. Mas o Sid fez um programa que pode refazer o MCP, né? Então temos que colocar ele na IO Tower. E ele pensa que pode parar o MCP, né? É uma tentativa. É uma tentativa. Quem é Sid? Ah, ele é um amigo nosso. É, o programa que eu saiba está pronto. Bom, beleza. Bom, beleza. Pelo menos o Tron agora está na equipe também. Beleza. Vou parar por aqui então, né? Já deu 31. Valeu, galera. Bom, dá o feedback de vocês. Dá um gostei se você gostou. Se você não gostou, dá não gostei. Fala o porquê, né? Para me ajudar a melhorar nos próximos vídeos. Desculpa qualquer coisa. Então é isso aí, galera. Valeuzão por tudo. Salvar aqui para fechar o vídeo. Aguardem 42. Calm forever. Até o próximo vídeo, hein?